A história do esporte favorito do mundo todo abrange mais de 100 anos. Quer saber como? Então vem comigo e vamos descobrir. Tudo começou em 1863 na Inglaterra, quando o futebol de rugby e a associação do futebol se ramificaram em seus diferentes campos, tornando-se o primeiro órgão governante do esporte no país. Ambos esportes têm uma árvore ancestral longa e intrinsecamente ramificada. Uma busca ao longo dos séculos revela pelo menos meia dúzia de jogos diferentes, variando em diferentes graus, e para os quais o desenvolvimento histórico do futebol tem sido rastreado. No entanto, permanece o fato de que as pessoas têm gostado de chutar uma bola por milhares de anos. Além da necessidade de empregar as pernas e os pés em disputas difíceis com a bola, foi reconhecido desde o início que a arte de controlar a bola com os pés não era fácil, e isso não exigiu pequena medida de habilidade aos jogadores. Mas talvez a forma mais antiga do jogo de futebol, para a qual há evidências, foi encontrada através de um exercício de manual militar, que remonta ao futebol nos séculos II e III a.C. na China. Esse exercício militar era chamado de Xiuqian, e consistia em chutar uma bola de couro cheia de penas e cabelos, medindo entre 30 e 40 centímetros de largura, em uma pequena rede fixada em longos bações de bambu. De acordo com uma variação deste exercício, o jogador não podia mirar em seu alvo sem impedimentos, mas tinha que usar os pés, peito, costas e ombros, enquanto tentava resistir aos ataques dos seus oponentes. O uso das mãos não era permitido. Outra forma do jogo, também originária do extremo oriente, foi o Kemari, vindo do Japão, que começou há cerca de 500 a 600 anos a.C. e ainda é jogado hoje. É jogado em círculo. Os jogadores têm que passar a bola um para o outro em um espaço relativamente pequeno, tentando não deixar a bola cair no chão. Já na Grécia Antiga, nasceu o Epskyros, jogado em equipe bem orientada, cada uma com 12 a 14 jogadores, e era permitido usar as mãos. Apesar de ter sido um jogo de bola, ele foi um pouco violento, pelo menos em Esparta. As equipes tinham as cabeças dos oponentes como alvo. Havia uma linha branca entre as equipes e outra linha branca atrás de cada equipe. As equipes mudariam de bola com frequência até que as equipes fossem forçadas para trás da linha no final. Foi muito praticado por homens, mas também praticado por mulheres. Logo mais tarde, foi adotado e renomeado pelos humanos, o harpasto, significando no latim roubar, aproveitar, agarrar, no sentido, a bola do jogo. Os romanos também se referiam como um pequeno jogo de bola. A bola usada era pequena e bem dura. Acredita-se que o jogo ficou popular por mais 700 a 800 anos. Embora os romanos levassem para a Inglaterra com eles, o uso dos pés era tão pequeno que dificilmente pareceria algo importante. O futebol gerou um enorme entusiasmo entre as pessoas como uma Grã-Bretanha. Também resistiu a repetidas e mal-sucedidas intervenções das autoridades que desaprovavam essa recriação por gerar muitas vezes violência. Em 1314, por exemplo, o prefeito de Londres achou bem em emitir uma proclamação proibindo o futebol na cidade devido ao caos que geralmente causava. A violação dessa lei significava prisão. Durante a guerra de 100 anos entre Inglaterra e França, a corte real estava desfavorecida ao futebol. Os reis Eduardo III, Ricardo II, Henrique IV e Henrito V fizeram com que o jogo fosse punível por lei. Porque isso impedia que seus súbitos praticassem as disciplinas militares mais úteis, particularmente como tiro com arco. Todos os reis escoceses do século XIV consideraram necessário censurar e até mesmo proibir o futebol. Mas nenhum desses esforços teve muito efeito. A paixão pelo futebol era particularmente exuberante nos tempos elizabetanos. Uma influência que pode ter desempenhado um papel na intensificação da popularidade nativa do jogo veio da Itália renascentista, notadamente de Florença, embora Veneza e outras cidades também tenham produzido sua própria marca do esporte, convencido como Couture. Embora na Inglaterra o jogo era proibido, houve um defensor proeminente que elogiou o esporte. Foi Richard Mulcaster, um grande pedagogo, que ressaltou que se o jogo fosse bem trabalhado e desenvolvido, traria um valor educacional positivo à nação, pois promovia saúde e força. O ressentimento do futebol até o momento se concentrava em sua capacidade de perturbação pública. Por exemplo, em Manchester, em 1608, o jogo foi banido porque muitas janelas foram destruídas. No decorrer do século XVI, um novo tipo de ataque foi lançado. Com a disseminação do puritanismo, o grito contra os divertimentos frívolos e o esporte passou a ser classificado como tal, o futebol em particular. A objeção principal era que supostamente havia uma violação da paz no sábado. Ataques semelhantes foram feitos contra o teatro, que os puritanos atados à vista consideravam uma fonte de inatividade e iniquidade. Isso estabeleceu a base para a proibição de entretenimento aos domingos. E daí em diante, o futebol naquele dia era um tabu. Esse caso permaneceu por cerca de 300 anos até que a proibição foi levantada mais uma vez. E finalmente com o consentimento formal da associação do futebol, embora em pequena escala. No total, houve pouco progresso no desenvolvimento do futebol por centenas de anos. Mas embora o jogo fosse persistentemente proibido por 500 anos, nunca foi completamente suprimido. Foi então que no início do século XIX, houve uma mudança que ajudou o crescimento do futebol. No decorrer desse período, desenvolveu-se uma nova atitude em relação ao jogo, que foi desenvolvido e aperfeiçoado em escolas públicas. A partir daí, o progresso do futebol foi rápido como um relâmpago. Apenas oito anos após a fundação, a associação de futebol já contava com 50 clubes membros. A primeira competição do futebol no mundo foi criada em 1872, e em 88 o primeiro campeonato da Liga estava em andamento. Já os jogos internacionais estavam sendo realizados na Grã-Bretanha, e o primeiro foi disputado entre Inglaterra e Escócia. A disseminação do futebol fora da Grã-Bretanha, principalmente devido à influência britânica no exterior, começou devagar, mas logo ganhou força e chegou rapidamente a todas as partes do mundo. Os seguintes países a formarem associações de futebol após os Países Baixos e Dinamarca, foram Nova Zelândia, Argentina, Chile, Suécia, Bélgica, Itália, Alemanha, Suíça, Uruguai, Hungria e Finlândia. Entre 1937 e 1938, as modernas leis do jogo foram estabelecidas pelo futuro presidente da FIFA, Stanley Huss. Ele tomou as leis originais, escritas em 86, e subsequentemente submetidas a alterações graduais, e as redigiu em uma ordem racional. Em 1950, após o intervalo causado pela Segunda Guerra Mundial, o número de membros do FIFA foi a 73. No decorrer de meio século seguinte, a popularidade do futebol continuou atraindo novos devotos, e ao final de 2007, a FIFA já tinha 808 membros de cada parte do mundo. Através da tecnologia, hoje temos acesso a um mundo de jogos de futebol, que podemos acessar e assistir por quanto tempo quisermos. E graças também à tecnologia, temos conhecimento dos novos jogadores dos velhos, que também foram excepcionais. Com isso, vale a pena ressaltar que toda essa história por detrás desse esporte maravilhoso, é também de extrema importância, porque nações e civilizações tiveram que enfrentar obstáculos para que isso chegasse até nós. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos, com a sua família, com a turma do seu time de futebol, de rua, de areia, de campo, que vocês tenham um ótimo dia e nos vemos logo, logo. Um abraço e até mais!